Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas, eu entardecia Era tarde, tão tarde que a boca tardando no beijo morria Quando a boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria E nós dois nessa tarde que tanto tardaste, sol amanhecia Era tarde demais para ter outra noite, para ter outro dia Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde Que o luar te amanhece e meu corpo te guarde Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Se tu és alegria ou se és a tristeza Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Eu não sei, meu amor, se o caminho é ternura Se é riso, se é pranto É por ti que adormeço e acordo E acordado, recordo no canto Essa tarde que tarde surgiste Um triste, profundo recanto Essa noite em que cedo nasceste Desvida de um mago de espanto Meu amor, eu nunca tava de nem cedo Para que se quer tanto Meu amor, eu nunca tava de nem cedo Ai tu porque éogo E aí Posita Obrigado.